Os cookies vão acabar? E não, eu não tô falando daquelas bolachinhas, e sim daqueles que perguntam se a gente aceita toda vez que entramos num site, sabe? Eles são pequenos arquivos que rastreiam sua navegação na internet. Eles veem em tudo, os sites que você navegou, palavras que digitou e tudo que você clicou. Isso tudo para ajudar o algoritmo a te entregar conteúdos, principalmente anúncios, que dêem match com o seu perfil de usuário. Em 2020, a Google decretou que esses cookies acabariam em 2022, seguindo a movimentação de outros navegadores. Pesquisadores apontam que é uma boa iniciativa deixar de rastrear usuários individualmente, mas que é preciso cautela. Isso porque é provável que muitos sites passem a exigir login para continuar rastreando. Outra preocupação é o substituto do cookies, o Flux, um rastreador que promete rastrear de forma anônima o idioma e modelo do celular. O receio é que com o Flux, pessoas sejam impactadas com anúncios de forma discriminatória. Porém, este ano, a Google resolveu prorrogar o fim dos cookies para 2024. E você, acha uma boa que os cookies acabem? Bom, pelo menos esses cookies aqui não vão acabar tão cedo. Se quiser saber mais sobre o assunto, eu vou deixar o link de uma matéria sobre o fim dos cookies na descrição. Até a próxima! Tchau, tchau!